Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para mais uma análise, e essa é a análise do filme O Senhor dos Anéis, de 1978. Esse vídeo foi pedido por Federico Berica, Rubens Menezes, Adriano Montovani e Denise Moro, que gosta muito desse filme. Um abração para você, minha amiga! Eu sei que tem mais gente que pediu esse vídeo, mas eu confesso, eu perdi o controle dos pedidos do TT aqui, e que são muitos, e ao longo de um ano a gente acabou perdendo, eu pelo menos, o Sérgio é mais organizado. Então se você pediu e eu não falei o seu nome aqui, me dá uma bronca nos comentários, e eu vou te mandar um abraço no próximo vídeo, ok? Normalmente, nas análises de filme, eu falo sobre a produção e sobre o roteiro, mas nesse caso eu vou inverter e falar sobre o diretor primeiro. O diretor chama-se Ralph Bakshi. Ele está aqui na sapatinha aqui, olha. Isso aqui é um documentário dele, essa barbona aqui e tal. Esse aqui é um desenho que eu ainda vou falar para vocês. Mas ele é um cara bastante controverso, digamos assim. Ele é bem conhecido por fazer animações e live actions. Quando você tem esses filmes de personagens, de super-heróis, que as pessoas se vestem deles, com uma mescla de elementos com animações e as próprias pessoas vestidas. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não é americano, mas na verdade ele nasceu em uma região meio bagunçada, que é uma parte britânica da Palestina, naquela bagunça que é Israel ali. Com a iminência da Segunda Guerra Mundial, em mais ou menos 1939, os pais dele resolveram ir para os Estados Unidos. E aí eles começaram a viver em Nova York e foi lá que ele passou a vida inteira dele e se tornou um diretor, construiu vida e carreira. Eu falei que ele é meio controverso, né? É porque na verdade, em 1972, ele lançou um filme chamado Fritz the Cat, que é esse pôster aqui. Você pode até ver que é um gato e uma gata e o cara está dando uma apertada na comissão de frente da gata. O que acontece? Esse filme, ele gerou muita polêmica na época e ele foi um sucesso no cinema, mas assim, a gente está falando de um baita de um sucesso. Esse filme, ele é 100% em desenho, em animação, e ele foi baseado em uma HQ que já tinha o mesmo nome, que era Fritz the Cat. O diretor Ralf Bakshi teve 850 mil dólares para começar essa produção. Então, menos de um milhão de dólares, 850 mil dólares. E o rendimento da bilheteria, o faturamento, foi de 90 milhões de dólares ao redor do mundo. Imagina 90 milhões de dólares para a época. O sucesso veio porque era uma mescla de coisas bastante, digamos assim, ousadas. Ele tinha um humor ácido, muita nudez, algumas cenas até de sexo meio velado, sátiras políticas e governamentais e um conteúdo bem adulto mesmo. Literalmente uma zona. E isso era conflitante com um desenho na época. Gerou muita bagunça na época, muita controvérsia, muita polêmica, e aí ele foi alçado a um grande diretor. Em 1977, ele lançou um outro filme. 5 anos depois ele lançou esse aqui, que é o Wizards. E aí você pode ver que o nome dele já está grande aqui no pôster, né? Esse Wizards conta a história de dois magos feiticeiros. Um que era adepto da tecnologia e outro que era adepto da natureza. E eles viviam em constante conflito. Meio Saruman e meio Hadagast. Pelo menos me lembra isso. E é bem fantasioso. Um dos pôsteres, inclusive, mostra uma mulher meio fada, com umas asas, bonitona, é bem legal. Ele gosta muito dessa questão da mulher voluptuosa, aquela mulher bem curvilínea. Então a gente tem que o tema fantasia e essa questão da voluptuosa continua presente. Ele coloca um pouco desses elementos nos trabalhos seguintes. E aí em 1977 ele obteve um pouco de sucesso com essa animação. Realmente até hoje ainda tem as edições de DVD deles. Só que em 1978 ele alçou o grande voo da carreira dele, que foi o Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis eu vou falar daqui a pouquinho. Vou falar de um outro trabalho dele que é muito famoso. E vocês que assistiram muito o SBT na década de 80 e 90 devem se lembrar disso daqui. É um filme chamado Co-World. Esse Co-World, não sei se está cabendo na tela aí, vou dar um totózinho aqui na tela. É que eu nunca sei como está o enquadramento, porque eu não tenho aquela câmera bacana, né? Quem sabe num dia. Então eu nunca sei direito. Eu sei que mais ou menos agora vocês conseguem ver. Esse Co-World é um filme que tinha o Brad Pitt e a Kim Basinger como protagonistas, né? Tinha um outro ator, mas esses são os mais famosos, né? A Kim Basinger, tanto em desenho, voluptuosa novamente, como a atriz, né? Muito bonita, né? Super, super bonita. E o Brad Pitt é um dos poucos atores do filme, porque o resto são animações. Então era uma interação entre animação e cenas filmadas com atores, né? Era uma mescla disso. Esse Co-World teve bastante sucesso e ele veio meio que naquele andamento de Uma Cilada para Roger Rabbit. Vocês também devem lembrar, passou muito na televisão brasileira aqui. Só que Uma Cilada para Roger Rabbit tem quatro anos mais velho do que o Co-World, mas é o mesmo andamento, né? Sempre tem uma protagonista mulher bem bonita, uma mistura de elementos humanos com elementos de animação. Então é um estilo que deu sucesso na década de 90. Nascido em 1938, o Ralph Bakshi completa 79 anos esse ano agora, no mês de outubro. Ele está aposentado, mas vira e mexe ele aparece nas Comic Cons para dar entrevistas e fazer alguns painéis. Você está afim de saber mais um pouco sobre o trabalho do Ralph Bakshi, que inclui videoclipe para os Rolling Stones e muitas outras coisas legais? Tem até uns episódios do Spider-Man da década de 60. Você pode acessar aqui, o ralfbakshi.com ou o famoso .com. Então agora vamos falar do filme propriamente dito. Já falei do Ralph Bakshi, de toda a polêmica ao redor da carreira dele e dos trabalhos mais importantes. Mas é para vocês entenderem qual é o cenário que esse filme foi feito. Ou seja, ele foi feito por um diretor que tinha tido dois grandes sucessos, mesclando animação e alguns elementos filmados, e que continuou com uma carreira de sucesso depois disso. Eu ainda vou fazer um TT explicando tudo sobre os direitos autorais, porque muita gente tem dificuldade para saber sobre as adaptações dos livros para o cinema, por que tem o Senhor dos Anéis e o Hobbit, por que não tem outras coisas, por que alguns elementos não podem ter. Eu vou fazer um TT só sobre isso, não deve demorar pessoal, porque agora eu vou dar uma boa atenção para a questão dos filmes. Vai sair vários TT sobre filmes agora. O Sérgio está andando por uma vertente forte de conteúdo e desses perfis de grandes personagens, como o Gimli, o Boromir e o Saruman, e eu vou pela vertente agora dos filmes. Então a gente vai correndo em paralelo com o conteúdo pop e o conteúdo erudito. Se bem que eu vou ter alguns conteúdos mais eruditos daqui a algum tempo. Então eu ainda vou explicar direitinho, mas nesse TT eu vou explicar porque provavelmente nenhum de nós que está aqui, você assistindo daí e eu sentado daqui, iremos ver o Silmarillion. Ou pelo menos eu acho difícil que algum de nós viva para ver o Silmarillion nas pelas da TV. Enfim, eu vou explicar tudo, mas basicamente a gente ainda vai falar muito sobre uma empresa chamada Middle-earth Enterprises. Era uma empresa de um homem estupidamente rico chamado Saul Zayens, que ele foi falecido em 2014. Essa empresa, Middle-earth Enterprises, detém todos os direitos de adaptação e de merchandising do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Então isso não é da Tolkien Estate, que é da família do Tolkien, mas sim de uma empresa privada que é de capital desse tal de Saul Zayens. Então a Middle-earth Enterprises é uma empresa que não tem ligação com a Tolkien Estate. Então aqui ao fundo nós temos os dois principais posters do filme do Senhor dos Anéis. Esse aqui é o mais famoso, que mostra o Gandalf segurando uma grande espada, a Glandrin. Aqui a gente tem o Frodo e o Sam. Aqui uma sinopse. O Gandalf aqui tem até um poder meio Hadouken saindo do dedo dele. E aqui a Lord of the Rings. E também a gente tem um segundo poster aqui, que é o Sam e o Frodo. Meio que parece o abismo de Helm, porque tem os cavalos e tal, mas é um negócio meio diferente. Não sei o que é não. Mas eu gosto muito aqui, que mostra as carinhas dos principais personagens. E o logotipo tem uma aplicação bem semelhante aqui, só tem um tom de vermelho diferente. E aqui, Fantasy Beyond Your Imagination. A fantasia além da sua imaginação. Tem até uma propaganda aqui da trilha sonora e tal, que particularmente eu não sou muito fã da trilha sonora, então eu nem coloquei aqui nessa resenha. Mas aqui são os dois principais posters. Esse é o mais famoso do Gandalf. Pelo menos o Gandalf está usando o cachecol aqui. Ele está azul, deveria ter sido prata. Esse filme foi lançado em 15 de novembro de 1978, ou seja, no finalzinho de 78. Ele tem um total de 132 minutos, que dá mais ou menos 2 horas e 12 minutos já com os créditos. Então ele é bem longo. Ele tinha um orçamento bem maior que aquele Fritz the Cat. Ele tinha um orçamento de 4 milhões de dólares. E ao longo dos anos, ele arrecadou junto com os cinemas e com o Home Video, mais ou menos 30,5 milhões de dólares. Então teve um resultado bacana. E o Home Video já era distribuído pela Warner Bros. Então você vê que a Warner já era ligada no Senhor dos Anéis há muito tempo. Um tema interessante é sobre a produção desse filme. Por quê? Seguindo o andamento dos trabalhos anteriores, o Ralph Bakshi optou para misturar elementos gravados com atores de verdade, em locações, em locais realmente foram na Espanha, a maior parte das gravações foram na Espanha, com personagens de desenho animado. Uma mistura de elementos, como ele já tinha visto e acabou usando de forma mais desenvolvida em Cold World. Mas aqui ele já fez essa mescla de tecnologias. Então ele é um misto de animação com live action e sobreposição de ambos estilos. Então ele utilizou uma técnica chamada rotoscopia, que dá um ar artístico às filmagens e aos desenhos animados. Então na verdade é como se você sobrepusesse um certo filtro em cima dos desenhos. E aí os desenhos... Na verdade você filma os atores e desenha em cima. Então fica mais realista, ou pelo menos você tem um andamento da boca e tudo mais. Então você pode ver que às vezes o desenho é meio torto. Por quê? Porque a animação pelos quadros tem uma dificuldade para seguir todos os movimentos de mandíbula e tudo mais. A gente tem muito, em especial no rosto, muita musculatura. Então a rotoscopia tentava imitar, através da sobreposição dos desenhos das pessoas, um desenho mais desenvolvido. E aí na filmagem ele aparecia uma espécie de filtro. O que acontece é que ele teve que optar isso pela dificuldade da tecnologia da época. Porque produzir um filme desse porte era muito complicado. Então você não tinha muito dinheiro para os animadores. Então quando você usa a rotoscopia você diminui a equipe de animação. Claro, você perde qualidade. Basicamente a rotoscopia filma os atores em preto e branco. E depois você trabalha os desenhos e as cores e os movimentos em cima dele. Então é como se ele tivesse um processo de coloração posterior, de um trabalho de pós-produção. O Ralph Bakshi foi muito criticado, e ainda é, por animadores porque eles acham que a rotoscopia dele é um tanto crua e sem acabamento. Além de depreciar o trabalho dos animadores em prol de uma tecnologia, entre aspas, mais barata. Aqui eu vou fazer um mini livro versus filme, porque não merece um top ten, porque eu acho que não calha muito. Eu estou fazendo isso com os do Peter Jackson porque aí o Peter Jackson tinha toda a tecnologia, mais tempo, vários filmes para se trabalhar. Mas eu acho interessante que a gente tem uma dicotomia, uma divisão grande. Então no roteiro você tem algumas relações em relação ao livro, como por exemplo, ignorar Tom Bombadil. Então eles ignoraram Tom Bombadil, a mudança da casa do Frodo para Cricôncavo. O primeiro elfo que eles veem, necessariamente chegando em Valfenda, não é o Glorfindel, mas já é o Legolas. Então eles chegam lá e já encontram com o Legolas. Então você tem essas alterações. Por outro lado, você tem algumas partes que são muito fiéis ao livro que eu adorei. Por exemplo, eles fazem uma cena que o Bilbo fala, tá bom, tá bom, eu comecei isso daqui e eu vou resolver. E ele fala isso lá no Conselho de Elrond. Inclusive no livro o Boromir dá uma risada. E aí quando ele vê que todo mundo está levando o Bilbo a sério, ele abaixa a bola dele. No Conselho de Elrond, não sei se vocês lembram disso, mas o Bilbo dá umas duas pancadas no Boromir. Primeiro que ele fala que ele vai resolver a Parada do Anel e o Conselho de Elrond, de todo mundo ali, aceita. Olha para o pequeno hobbit, o velho hobbit com muito respeito e o Boromir fica até acanhado. E também quando o Boromir fala umas groselhas para o Aragorn, o Bilbo vai lá e senta um poema nele. Bonito pra caramba. Daí que vem aquele nem todos que vagam estão perdidos. É de autoria do nosso querido Bilbo. Então nós temos que essa cena que o Bilbo fala que vai se encarregar do Anel tem nesse filme, que eu achei muito legal. O encontro do Gandalf com o rei bruxo de Angmar também é igualzinho que a gente tem no livro. O rei bruxo de um lado com o cavalo negro, a coroa flutuando e a espada flamejante. Ninguém lembra que tem uma espada flamejante no rei bruxo. Olha que legal. Eles fizeram direitinho a espada. E do outro lado está o Gandalf no Skaddlefax. E aí quando eles vão ter o embate, o galo canta e o Feodan chega com o exército de Rohan. Então isso é bem fiel. Então eu diria que no conjunto da obra a adaptação é razoável. Ela tem umas viagens muito grandes, porém ela tem uma alta fidelidade de outras partes que eu gosto muito. Por exemplo, o Esplêndo de Galadriel foi muito bem feito. Essa é a parte que eu mais gosto sobre esse filme. A inspiração que ele foi para o Peter Jackson. Reza a lenda urbana que o Peter Jackson, ao ser indagado sobre as cenas idênticas da trilogia do Senhor dos Anéis em relação a esse filme, ele tinha dito, abre aspas, que não tinha assistido o filme. Fecha aspas. Muita gente na internet tem várias matérias, até em alguns meios que a gente pode falar que tem nome, não necessariamente são confiáveis. Então muitos meios de comunicação na internet dizem que ele falou isso. Eu não achei nenhuma fonte. Se você sabe onde está isso, no site da BBC, alguma coisa bacana no The Guardian, eu gostaria que você me avisasse aqui nos comentários aonde que o Peter Jackson disse que não tinha assistido. Então reza a lenda ainda que depois das cenas terem sido comparadas e terem sido idênticas, inclusive cenas que não existem no livro e existem nos dois filmes, ele teve que abaixar a bola e falar, no DVD dos extras da Sociedade do Anel, ele teve que falar que algumas cenas realmente ele se inspirou dali, inclusive disse o seguinte, que o primeiro contato que ele teve com o Senhor dos Anéis foi através deste filme, e depois ele se interessou pelos livros. Então, para fechar a lenda é, ele falou que não tinha visto, depois teve que dar o braço a torcer e ainda falou que ele só começou a ler os livros por causa dessa animação. Então eu não sei o que é verdade. Eu sei o seguinte, algumas cenas são idênticas. A mais emblemática para mim é essa daqui. A gente tem o Nazgul aqui, de olhos vermelhos, que isso também é bacana. Eu gosto desses Nazgul com olhos vermelhos. E aqui os Hobbits, dentro daquela raiz. É igualzinha essa cena. Tem até um cogumelo aqui e tal. Então essa é uma das cenas idênticas ao Peter Jackson. Agora, a cena mais gritante é na estalagem em Bri, quando os Nazgul vão golpear as camas. Por quê? Porque essa cena não existe no livro. Então é impossível o Peter Jackson não ter tirado essa cena daqui. Então a cena do Peter Jackson é chupinhada daqui. Então por isso que eu achei difícil ele ter negado isso, porque a cena não tem no livro. Então eu estou achando que é meio balela isso aí. Acho que o Peter Jackson falou que tinha assistido, pegou a inspiração, só não deu os devidos créditos. Mas também não deve ter chegado a dizer que não tinha assistido e que não sabia de nada. Outra coisa incomum é que eles pularam a Floresta Velha, Tom Bombadil, a Colina dos Túmulos. Vou fazer o seguinte. Aqui no descritivo do vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar um link muito legal, que é um videozinho de 1 minuto e meio, que coloca em cima a tela de 1978 e debaixo a tela dos filmes da trilogia do ano 2001. Então você vai ver em paralelo. E é um vídeo bem rapidinho. Eu vou conseguir o seguinte. Eu só coloquei essas duas e não foquei muito nesse assunto, porque eu acho que isso é muito legal quando você assiste o filme. Então você vai falar, ah, olha lá, peguei a referência, olha isso aqui. Então você fica atento. Você lembra quando você tinha que assistir o desenho da She-Ra e tinha tipo um bonequinho escondido no cenário? Você tinha que ficar atento para você achar ele no final do episódio? Eu assisti a She-Ra sim. Você também assistia a She-Ra. Todo mundo assistia a He-Man, She-Ra, essas coisas. Não tem problema não. Ela tinha um cavalo que voava. Era muito style isso aí. Então o bonequinho lá que ficava na She-Ra, sempre você ficava atento. Nesse caso, se você assistiu O Senhor dos Anéis de 1978, você vai ter que ficar ligadão para ver de onde o Peter Jackson tirou as ideias. Tem um erro de continuação no filme, mas eu acho que você passa batido. Tem uma cena que o Frodo, o Boromir, tenta pegar o anel do Frodo, aí a lua está em um canto atrás do Frodo, depois a lua está atrás do Boromir. Mas tirando isso daí, o resto está bacana. Então, para arrematar, se você for muito curioso, tem um videozinho aqui. Um minuto e meio você vê em paralelas as cenas idênticas. Se não, assiste o filme e depois você assiste o videozinho. Eu separei aqui algumas curiosidades que eu achei muito legais desse filme aqui. Por exemplo, no livro, o Saruman se auto-intitula não mais o branco, mas sim o de muitas cores. E no filme, realmente, eles colocaram um efeito que ele fica multicolorido e tal. Eu achei super legal isso. Só que depois o restante do filme ele está com uma roupa vermelha. Vai entender. Uma coisa que eu adoro é a narração inicial desse filme, que é parecida com o do Peter Jackson. Ele conta a história da Segunda Era, a Forja dos Anéis de Poder. E a narração foi usada no meio de uma música de heavy metal. Foi na música Elven Path, ou seja, o caminho dos elfos, o caminho élfico. Nessa letra, essa música é da banda Nightwish. E é a primeira música do primeiro álbum do Nightwish. Que, aliás, é um baita de um álbum, uma baita de uma banda. Tive o privilégio de assistir eles na formação original. Muito bom. A canção, então, realmente abre em grande estilo o primeiro álbum deles, que é o Angels Fall First, de 1997. E aí tem no meio do solo, ali no meio da música, eles colocam a narração, falando que o Senhor do Escuro tinha forjado os anéis e tudo mais. Dentro da letra ainda tem outras citações a Tolkien. Inclusive está o Bilbo perdido lá no meio da letra. Eu vou tentar achar um videozinho onde um cara que entende tudo de Nightwish explica parte por parte dessa música. E é bem legal. Eu vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo. Mas, enfim, além de Tolkien, também tem outras citações de obras fantasiosas nessa letra. Terceira curiosidade. Tim Burton trabalhou nesse filme. Exatamente. Um grande diretor, meio macabro, meio sinistro, meio dark, meio geek, meio weird. O Tim Burton trabalhou nesse filme. Só que ele não está acreditado, porque ele trabalhava numa espécie de equipe de freelancers. Então o nome dele não está lá. Mas foi o primeiro trabalho dele na indústria do cinema. E ele era animador. Ele fazia desenhos e trabalhava nas transições. A quarta curiosidade é que os atores que fizeram o Gollum e o Boromir nesse filme aqui também participaram da releitura de uma radionovela, entre aspas, da versão do Senhor dos Anéis para a BBC de 1981. Eu comentei sobre essa releitura no TT 35, sobre o livro A Última Canção de Bilbo. Lá eu explico que até o nosso Bilbo da trilogia do Senhor dos Anéis, que é o Ian Howe, ele viveu o Frodo no rádio. Então o Ian Howe já foi tanto o Frodo como o Bilbo, e também quem fez o Gollum e o Boromir aqui, também repetiu o papel nessa versão da rádio BBC de 1981. A quinta curiosidade é que o fato de termos alguns defeitos na continuação, uns erros de continuação, e repetição de algumas cenas, é que são erros clássicos de uma rotoscopia daquele sistema, mas nada que atrapalhe muito o enredo. É assim, só um espectador que é muito atento, tipo eu, um chato, consegue perceber uma outra coisa e dar umas risadas. Eu lembro que tem um negócio do arco do Legolas que eu acho muito engraçado. Tem uma hora que ele está com o arco todo cheio de firula e tal, e do nada ele aparece com um arco pequeno na cena seguinte. Outra curiosidade é que o Ralph Bakshi conheceu e conversou com a Priscilla Tolkien, a filha do Professor. Ela inclusive levou ele para conhecer o escritório do pai, aquele famoso escritório, onde eles discutiram sobre a produção, que inicialmente seriam feitos em três filmes. Eles tinham uma ideia de fazer dois ou três filmes separadamente, e aí eles comentaram sobre a dramatização que também teve na BBC e tudo mais. Então a Priscilla meio que conversou com o Ralph Bakshi antes dele fechar o contrato para filmar. Eles estavam só tendo aquelas ideias iniciais. Uma curiosidade triste é que o filme não tem final, gente. Então não vá pensando que eles vão arrematar tudo, tá? É uma tristeza. Mas esse filme deveria se chamar Parte 1, e o Ralph Bakshi fazia questão que fosse isso. Só que o estúdio não queria. Ficou com medo disso dar problema na bilheteria. Ninguém queria assistir um filme de duas horas para depois não ter final. E aí eles deram o famoso migué. A produtora proibiu colocar a palavra Parte 1. E também depois descumpriu a promessa de fazer a Parte 2, que seria um encerramento mais um pedacinho das duas torres e o retorno do rei inteiro. Então a gente tem que, depois do abismo de Helm, ter uma conclusão absurda. Um encerramento abrupto, onde o Gandalf pega, joga a espada dele para o alto, e entra uma narração de três minutos falando, tá tudo certo na Terra-média e beleza, até a próxima. E acabou. Se eu assistindo em casa já fiquei fulo da vida com isso daí, para não falar outra coisa, imagina a pessoa que ficou duas horas no cinema. Em 1980 saiu a animação do Retorno do Rei, feita pelo mesmo estúdio que fez a animação do Hobbit de 77, que eu falo aqui no TT nº 45, Análise da animação do Hobbit de 1967. Então essa empresa tentou fazer um fechamento, um final, um encerramento para esse filme aqui. Meio que partiu meio que do Retorno do Rei para encerrar mesmo, né? Sobre esse filme eu vou fazer um TT somente sobre ele ainda e não deve demorar muito, tá? Então concluindo, eu gosto? Não gosto? É bom? É ruim? Olha, sinceramente eu não sou muito fã desse filme não. Assim, no conjunto da obra eu não sou muito fã não, eu não gosto da caracterização do Aragorn, que ele parece meio que um índio Apache, o Boromir tem um chapéu viking com uns chifres. Não gosto muito da trilha sonora também, acho ela meio aguda, meio atravessada, as notas batendo na trave assim, sabe? Você sabe como é, as notas batendo na trave, é tudo batendo cabeça assim, mas é o meu gosto, né? Também acho que o uso da rotoscopia, concordo com a maior parte dos animadores que criticou na época e ainda critica, realmente é um pouco grosseira, né? Em especial quando você tem essa mistura, essa sobreposição dos elementos, ele dá uma sensação do filme ser desconexo. Ele não tem uma unicidade, ele não é simbiótico, ele não há uma amálgama bem fechada, né? Então assim, o fato de hora ele ser animação, hora ele ser filmado, hora ser misturado, ele não dá uma identidade coesa, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho ele uma grande coxa de retalhos. O roteiro também eu acho um pouquinho bagunçado porque ele junta tudo. Ele tem Sociedade do Anel, As Duas Torres e Pedaço do Retorno do Rei, então assim acho que também não ajuda. Se tivesse feito só a Sociedade do Anel e As Duas Torres, tinha ajudado bastante, mas alguns elementos ali eu acho muito pesados, assim, para um filme de duas horas só, né? Muito comprimido. Eu conheço pessoas que gostam muito desse filme, como é o caso da Denise, a nossa amiga, e conheço pessoas que realmente detestam ele, como é o caso do Ronald. O tradutor do Senhor dos Anéis realmente não curte muito esse filme não, né? Em especial por causa da parte do Balrog, que teve uma tecnologia da rotoscopia ali para fazer. Pelo menos o Balrog tem uma espada flamejante, isso é bem legal, que é muito citado isso no Silmarillion e no Senhor dos Anéis, né? No conjunto da obra, a gente tem que respeitar muito a tentativa da época, porque você tinha muitas limitações, então assim, realmente foi muito corajoso você fazer essa tentativa e também o fato de ele ter tido essas inspirações, ele ter sugerido ideias para o Peter Jackson. Então ele tem um grande valor histórico, sem dúvida. Galera, espero que vocês tenham gostado desse TT. Nós vamos continuando falando de todos os filmes independentes ou de grandes estúdios. Quero reforçar aqui o pedido para vocês curtirem, compartilharem e comentarem aqui no YouTube. Também comentem lá no Dragão Verde. Participem do Dragão Verde, nosso grupo do Facebook. O link está aqui embaixo. E também curtam a nossa fanpage. A fanpage do TT lá no Facebook tem muita coisa legal. Tem fatos que aconteceram, ilustrações bonitas. As ilustrações são sempre com layouts e aquele tratamento de imagem do nosso amigo AX Alexandrino. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela parceria. Então peço que vocês entrem nas nossas mídias aí e vão trabalhando. A gente tem o Twitter e tem o blog também, gente. Então tem muito conteúdo para vocês estudarem, além dos próprios TTs. Também peço que vocês possam agora ajudar o TT através da compra de livros na Amazon.com.br. É muito simples. Quando a gente fizer uma resenha de algum livro, vai ter o link para você comprar aqui embaixo. E aí esse link não onera vocês, mas nós temos uma comissão. Então isso é legal porque você compra os livros de uma boa empresa, com preço bacana e ajuda o canal. Se você quiser um livro de outra ordem, de outro autor que não é necessariamente Tolkien, manda um inbox para a gente que a gente cria o linkzinho para você, você compra e aí a gente acaba também sendo comissionado pela Amazon. Agora a gente está testando uns novos sistemas aqui no TT da gente colocar aqui alguns videozinhos aqui na lateral para você acompanhar e tal. Então espero que vocês gostem desse esquema aí, né? Galera, por favor, continuem aqui com a gente, se inscrevam, coloquem aqui as notificações, falem para os amigos, ajude o canal a crescer. Muito obrigado pela parceria. Um grande abraço. Namariê!